Fala, 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 fala rapaziada, tudo certo com vocês, muito bom dia, boa sexta-feira né, boa sexta-feira, acabou o campeonato brasileiro de vez e eu fiquei pensando assim, depois que acabou o jogo contra o esporte, um jogo muito pobre, se valia a pena fazer esse vídeo das 6 da manhã já focando na final, fazendo o vídeo sobre o jogo contra o esporte, mas foi um jogo realmente com poucos atrativos a gente já falou lá no pós-jogo de quem realmente se destacou, achei que foi uma partida muito boa do Juninho Silvestre o resto foi abaixo e passeando pelo Twitter né, vendo toda a zoeira do rebaixamento do Bahia, da questão do Grêmio também que monta um super time e acaba rebaixado para a segunda divisão do campeonato brasileiro e eu vi a lista dos times que vão jogar a Série A em 2022 né, e eu vi ali Atlético e Curitiba o Atlético obviamente se mantendo na Série A há bastante tempo, é o time do sul do Brasil que está na Série A há mais tempo agora com o rebaixamento do Grêmio sabe, o Inter foi rebaixado se eu não me engano em 2016 o Curitiba vive nesse sobe e desce, então o Atlético já tem um peso muito grande nesse cenário de Série A dos clubes do sul do Brasil e conta com o retorno do seu maior rival seu maior rival que não vive um momento parecido, vive um momento muito pior sabe, hoje não existe um equilíbrio no estado, hoje o Atlético é extremamente superior o que até cria uma diminuição na rivalidade assim né, e eu estou trazendo esse tema para a gente abordar dois aspectos, mas principalmente falando sobre a atratividade de produto tendo uma conversa mais mercadológica, entendendo como o campeonato brasileiro de alguma forma pode ser mais atrativo para o Furacão que dessa vez ignorou consideravelmente a competição o Atlético foi um dos times que mais decepcionou assim na Série A do Campeonato Brasileiro aí você vai me perguntar, pô Thiago, mas o Atlético só decepcionou porque tinha as Copas eu concordo, eu acho que o Atlético foi bem ao focar nas Copas era possibilidade de título ao invés de possibilidade de vaga o Atlético já passou da fase que o Fortaleza está de comemorar a vaga há bastante tempo o Atlético quer colecionar caneco e já trouxe um que é a Copa Sul-Americana e pode trazer outro que é a Copa do Brasil então se a gente for falar em questão de planejamento, planejamento da temporada do Atlético foi ótimo mas mesmo assim eu esperava algo a mais no Campeonato Brasileiro eu esperava um pouquinho mais de seriedade dos jogadores, esperava um pouquinho mais de demanda do clube em um foco maior na competição, e quando eu digo foco maior, não é escalar o time principal mais vezes eu digo foco maior, é os jogadores que estão em campo corresponderem de maneira mais efetiva trazendo mais pontos mas por que eu vim falar do Atletiba? porque eu acho que tem dois pontos muito interessantes um ponto mais mercadológico e um ponto de mais rivalidade, sabe? e os dois pontos são muito importantes primeiro ponto mercadológico muita gente fica irritada com o Petralha quando o Petralha fala que ele torce para um futebol paranais forte que ele torce para o Curitiba acabar se estabelecendo e tendo uma segurança maior na Série A e conseguindo criar ali uma sequência de boas temporadas porque para o Petralha, que é um gênio assim para mim, o grande dirigente que existe na história do futebol brasileiro você ter um rival à sua altura eleva o nível das suas conquistas te traz mais visibilidade melhora o seu produto e eu vou fazer um convite para a gente pegar um avião e ir lá para o futebol europeu falar do melhor futebol do mundo dos melhores clubes do mundo dos principais clubes do mundo o que é o Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain é um time que vive basicamente sozinho no futebol francês sabe? ninguém para num domingo de manhã igual para na Premier League para ver um jogo da Ligue 1 Paris Saint-Germain e Saint-Etienne que é um time extremamente tradicional na França vale de nada Paris Saint-Germain e o Olympique de Marseille vale de nada Paris Saint-Germain e porcelain Lyon vale de nada porque o desnível é muito grande então o produto campeonato francês acaba desvalorizado e consequentemente o produto Paris Saint-Germain acaba desvalorizado na Alemanha a mesma coisa quem para para ver Bayern e Augsburg quem para para ver Bayern e Borussia Mönchengladbach quem para para ver Bayern e porcelain Lyon os dois times que que hoje dão mais atratividade a Bundesliga Borussia Dortmund e Leipzig mesmo assim estão muito abaixo quem perde? é o torcedor do Bayern? não quem perde é o campeonato alemão como um todo e consequentemente o Bayern que é menos visto que tem menos mídia que tem um produto menos valorizado não acho que o desnível de Paris Saint-Germain e Bayern sejam correspondentes ao desnível de Atlético e Curitiba acho que o desnível Atlético e Curitiba é muito grande mas não chega a esse ponto sabe? eu não vou falar que eu torço para um Curitiba forte mas eu entendo a demanda de quem torce para um futebol paranaense mais estabilizado quem torce para um futebol paranaense com grandes jogos dentro do futebol paranaense o Atlético não vai deixar de jogar contra a River Plate o Atlético não vai deixar de jogar contra a Boca contra o Flamengo contra a Palmeiras contra quem for o Atlético vai continuar conquistando cada vez mais o espaço dele no futebol brasileiro e no futebol sul-americano independente da rivalidade só que ele vai ter dois jogos no campeonato brasileiro muito mais atrativos para a televisão muito mais atrativos para a própria torcida é mais fácil o estádio lotar contra o Coxa ou é mais fácil o estádio lotar contra sei lá fala um time que caiu aí contra o Sport você torcedor pensa aí que jogo você gostaria mais de na sua cabeça tem mais lembranças de confrontos contra o Coxa de atletivas de finais decisivas até mesmo de provocações de outro lado que a gente guarda aquilo e torce para dar resposta no próximo jogo ou você guarda mais lembranças de jogos contra a Chapecoense contra o Bahia e olha que o Bahia está vindo para cacete no nosso caminho e está trazendo uma certa rivalidade tenho certeza que o torcedor do Atlético ficou bem satisfeito com o rebaixamento do Bahia mas o que eu estou tentando trazer aqui é que de maneira geral a gente precisa levar ao torcedor e quando eu digo a gente eu falo o clube atratividade e um atletiba ele leva atratividade ao torcedor então mercadologicamente faz muito sentido você ter um futebol paranaense forte faz muito sentido você gerar empolgação para o seu torcedor para ir para uma decisão contra o coletiba numa final de campeonato paranaense como foi por exemplo em 2018 até hoje eu vejo a foto do Bruno Guimarães sendo xingado até hoje eu vejo a foto do Nicão fazendo gol no último minuto contra o Cuxa mas eu não lembro de fotos contra Londrina contra Operário contra Cascavel de verdade eu não lembro então a resposta ela vem no comportamento diário do consumidor de futebol e eu acho que a rivalidade é um ponto muito relevante o torcedor do Atlético está cagando para o sucesso do Curitiba ele tem que cagar mesmo o torcedor do Atlético tem que torcer para o insucesso do Curitiba senão não seriam rivais senão seriam co-irmãos e essa história de co-irmão não existe existe rivalidade e eu acho que a rivalidade cada vez é de uma mão só vem muito mais de lá pra cá do que de cá pra lá sabe porque os caras veem a gente crescendo e a gente está quase ignorando o coxa muito raramente ao longo da temporada se lembra que o Curitiba existe e falando com todo o respeito do mundo ao Curitiba não estou aqui querendo desvalorizar o clube de maneira nenhuma eu estou até deixando claro que eu acho que é um ponto de vista válido querer ver um Curitiba mais competitivo ao ponto de ser um time mais próximo do Atlético porque eu acho que o nível do Atlético é impossível eu acho que o desnível que existe hoje o salto que o Atlético deu o Curitiba precisa pelo menos de duas décadas para se organizar financeiramente para conseguir criar uma estrutura de mercado sabe não é da noite para o dia não é da noite para o dia achar que o Curitiba vai dar esse salto igual o Atlético deu no estalar de dedos é desvalorizar o que o Atlético faz o que o Atlético fez eu jamais vou fazer isso mas eu também vou entender o que o clube necessita o que o clube desfrutaria de melhor maneira sabe não acho que o Curitiba com o time que tem hoje e com as possibilidades que tem hoje volta para a Série A para fazer uma campanha de destaque pode até fazer pode até surpreender o Fortaleza fez Curitiba tem um bom treinador assim como o Fortaleza tem Curitiba tem alguns bons valores na base Curitiba pode ir no mercado e conseguir boas soluções mas acho improvável não acho impossível sabe mas eu tenho certeza que se conseguir manter um grau de competitividade alto os jogos contra o Curitiba vão ser muito mais gostosos do que vários que a gente jogou ao longo da temporada e eu tenho certeza também que esses jogos gostosos esses jogos legais de se disputar esses jogos que tem comemorações de jogadores que marcaram época essa comemoração por exemplo do Thiago Helena em 2016 e várias outras eu acho que elas vão voltar a acontecer em 2021 para o nosso favor obviamente mas é bom ter o rival de volta na Série A até para dar umas sorrinhas e agora faz parte ali da missão do Curitiba se manter competitivo o Atlético não tem que influenciar isso em nada mas é mais um atrativo é mais um elemento e vamos ver a gente teve só um atrativo na temporada só um atrativo na temporada aquele que a gente venceu com dois gols do Vitinho na temporada que vem vamos ver o que acontece no campeonato paranaense e já tem dois garantidos no campeonato brasileiro é um clássico é rivalidade é forte o futebol paranaense é forte sabe eu quero ver o futebol paranaense cada vez rivalizando mais com o futebol do Rio Grande do Sul eu quero ver o futebol paranaense deixando para trás estados que consideram mais tradicionais Bahia já ficou para trás estado do Ceará tem dois times ali de níveis mais perto um do outro sabe mas ainda acho que esteja atrás hoje talvez você tem o Rio com o Flamengo muito forte Minas com o Atlético muito forte São Paulo acho que é o principal Rio Grande do Sul nos últimos anos talvez esteja atrás do Paraná até pelos resultados do Atlético e pelos resultados da dupla Grenal de 2018 para frente está aí sabe está aí você ainda conta agora com o rebaixamento do Grêmio e cada vez mais a gente vê o Atlético figurando entre os principais clubes do futebol brasileiro mas eu acho importante também você ter o Atlético entre os top e o Curitiba ali entre os médios disputando com Fortaleza com o Ceará com o Fluminense em algum momento com o Santos que oscila bastante em algum momento é o Atlético brigando por títulos e os outros times ali frequentando zonas mais intermediárias torcer para o Londrina também torcer para o operário sabe ter um produto campeonato paranaense forte ter um futebol do estado do Paraná forte porque independente de qualquer torcida independente de qualquer demanda que a gente possa ter o Atlético vai se sobressair independente de qualquer coisa valeu estamos junto a nós rapaziada espero que tenham entendido o vídeo não é não é ignorando a rivalidade não é ignorando tudo que que o torcedor do Curitiba arrotou de caviar por anos eles já estão pagando e vão continuar pagando mas também é para ver mais olhares para o futebol do Paraná para o Atlético para o produto Atletiba o que valoriza o nome do furaco show de bola estamos juntos é nós forte abraço daqui a pouco a gente está aí para falar de final de Copa do Brasil porque a gente está lá eles se classificaram na série B a gente está lá na final da Copa do Brasil isso que precisa ficar claro independente de competitividade quem vai estar sempre em cima quem é o papai calma que papai está aqui vocês sabem quem é o papai enfim vou encerrar aqui antes que isso vire um corte forte abraço